Top 3 de hoje, melhores templos no Japão. Primeiro lugar vai para o Kiyomizu Dera. Kiyomizu Dera fica em Kyoto. E por que ele é tão incrível? A primeira arquitetura dele lembra bastante aquela época do período Edo das casas com telhado de palha e tudo mais. Lá também você pode aproveitar algumas tradições muito grandes do Japão, como os poços de purificação. E você também tem uma vista panorâmica de Kyoto. Então é bem bonito à noite, principalmente na época do outono. Ele tem uma paisagem fantástica, porque tem muita natureza em volta dele. Então ele fica com aquelas cores bem alaranjadas e avermelhadas e fica um show de verdade. Então você pode ir lá tanto de dia quanto à noite. Ele fica muito cheio, pelo amor de Deus, quando você for, tanto aí no primeiro horário ou no último horário. Porque senão você não vai aproveitar muito bem, né? Tudo que é muito cheio a gente não consegue aproveitar muito bem. Segundo lugar é o Kinkaku-ji. O Kinkaku-ji, também conhecido como Pavilhão Dourado, também fica em Kyoto, né? Vai ser difícil fugir de Kyoto quando a gente fala de templo. E o Kinkaku-ji, ele representa a era do ouro no Japão. A era que o Japão estava mais bem de vida, né? Digamos assim, financeiramente falando. O mais interessante dele é que ele tem um lago em volta. Aliás, ele é folheado a ouro de verdade, né? Então por isso ele é tão dourado. A gente não pode entrar no tempo, isso é uma coisa importante. Você só pode apreciar ele em volta, né? Então tem um caminho que você pode percorrer, mas você não chega perto do tempo em si. E o mais legal é que ele tem um lago em volta. Nesse lago, dependendo da posição que você tiver, você vê o reflexo perfeito do Kinkaku-ji na água. Então é bem comum as pessoas tirarem a foto e inverterem ela, né? Botar de ponta cabeça e parece que é o templo de verdade. É fantástico. E o terceiro lugar do top 3 é o Senzo-ji, que fica em Asakusa, em Tóquio. Provavelmente você também já viu uma foto dele, que é aquele templo com uma lanterna gigante no meio, né? No meio do portal. E é bacana que você pode ir à noite, porque ele fica aberto, né? Ele fica na praça, então não tem como eles fecharem. Não é um ambiente fechado. E aí, principalmente o gate, né? Aquela entrada que tem a lanterna, você consegue à noite e ela fica bem iluminada, fica bem bonito. O Senzo-ji tem uma lenda interessante que dizia que dois irmãos tentavam retornar a deusa Kanon, que ficava ali no Senzo-ji, para o rio Sumida, que é um rio que tem bem em volta, bem do lado do Senzo-ji. E eles tentavam botar ela lá. E toda vez que eles botavam ela dentro do rio, ela retornava para o mesmo local, que é onde fica o templo. Então, por isso, o Senzo-ji é um ponto turístico, né? É um templo muito procurado, porque as pessoas veem ali um ponto de espiritualidade muito forte. Então, vou ficando por aqui. As três dicas, anota aí. Vou ficando por aqui, até o próximo Top 3 no Japão. E você, qual Top 3 você gostaria de saber? Não esquece de dar um like no vídeo, curtir o nosso canal e ativar o sininho para não perder os próximos Top 3 no Japão. E você, qual Top 3 no Japão? Tchau, tchau.